Bota a fechidão! Vou carregar o bater no celular Eu vou com o computador, que é legal Ah, eu já tinha visto Eu não sou saca Tem mais sabores Vermelho e branco A bandeira tem o ar 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 Eu sou do samba É melhor me respeitar Eu sou do samba Tem mais sabores Vermelho e branco A bandeira tem o ar 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 Samba É melhor me respeitar Eu sou do samba Samba Agora que só era Agora que só era Agora que só era Agora que só era Olha o porto seco Estamos tudo felizes Então chega você até o povo aí Porque fica a palavra aí Você é o melhor do Você é o melhor do E Arrela 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 que chegou Calma Aqui nós já nós Com a comunidade Eu sou o sangue Correndo as regras do povo Se agora é só E o povo de novo E a chapa do meu país E a cidade Eu sou o sangue Correndo as regras do povo Se agora é só Correndo as regras do povo E a chapa do meu país E a cidade Eu sou o sangue Brasileiro de Lula Axé Acendi o cadê Me vejo E me encontro no terreiro E me deixei no ritual Axé E lá na batista de palmeira Eu prometo a receita E me diz Para mamãe tua mãe vai partir na rua E me prometa E pelo telefone Vou dizer Música Música Vou botar meu carregador sem tomar, vou carregando o telefone para passar e baixar. Música 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 Música